Entrega máxima hoje lá, deixa tudo lá dentro Vai no limite, com quem aí entra depois Vai da continuidade Vamos sempre pensar positivos, pensar grande Pensar em classificação, pensar em vitória E a gente fez a nossa casa com uma força muito grande Não vamos perder o respeito não, rapaziada Vamos perder o respeito não Meu irmão, entra de sangue no olho aí, meu irmão Pra gente ganhar esse jogo, meu irmão Pra gente ter uma semana abençoada, caramba Vai, vai, vai Vai, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 Continua no trono Aí vai no trono 2 vezes 10, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Vai lá O que é isso? Vamos! 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 O ministro de vocês, coroa o trabalho de vocês, rapaziada. Entrega máxima hoje lá, deixa tudo lá dentro. Vai no limite com quem é ir, o que entra depois, faz a continuidade até mais. Que diz a palavra do Senhor, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim o título, a armadura de Deus. Tá? Que diz assim, Nós demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestigo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as postestades e contra o diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as protestades e contra os principados das trevas. A nossa força está no Senhor. É nele que nós nos escondemos. Vamos! Para que ele nos dê força, nos proteja e nos guarde. Vamos! 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 Quem está com a bola não sofre. Quem está com a bola não sofre. Quem está com a bola não sofre. Vamos gostar mais de estar com a bola, mas para isso a gente tem que movimentar, velho. A gente tem que aparecer, a gente tem que dar opção para o parceiro. Porque com a bola no pé, quem vai sofrer são eles. E desde casa a gente é forte. Quando a gente quer, quando a gente tem a confiança cada vez mais alta, a gente é forte. Então vamos hoje lá dentro, mostrar a nossa força mais uma vez. Bora! Rapaziada! Pô, a gente se encontrava num momento do caralho, né rapaziada? Onde a gente queria estar nesse momento aqui. Momento de brigar por uma classificação melhor, numa posição melhor. E a gente via lá atrás, um momento onde a gente estava brigando para cair, meu irmão. Um momento brigando para cair. Meu irmão, não vamos deixar coisa ruim entrar aqui dentro mais não, meu irmão. Vamos sempre pensar positivo, pensar grande, pensar em classificação, pensar em vitória, mano. Que a gente fez a nossa casa com uma força muito grande, pô. Não vamos perder o respeito não, rapaziada. Vamos perder o respeito não, meu irmão. Meu irmão, entra de sangue no olho aí, meu irmão. Para a gente ganhar esse jogo, meu irmão. Para a gente ter uma semana abençoada, cara, pô, pô. Pô. Cory, marketing cheio do céu! Santificado maçosa hacha o nosso homem e a nosso poe. Pô saia o o nosso cartão, Fraktion, que a nossa gravidade foi seu. Egu por mãe da nossa pernção esse fogo. Assim como quando nós pegamos a ver pra gente recorri? Vamos deixar de frequentação animal, calma duvado o semenino. Boa noite! 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 Vamos lá! 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 Com toda a dedicação... E claro que agora os parabéns! Porque não adianta só vocês acreditarem no trabalho e vocês não seriam esses guerreiros aí que vocês vêm demonstrando ser. Então muito obrigado e parabéns pra caralho que vocês fizeram por merecer! Só a primeira etapa só! Só a primeira etapa que foi a gente classificar. Agora vamos pelas outras que a gente tem potencial pra caralho pra conquistar. Tá certo? Parabéns a todos aí! Parabéns a todos! Parabéns a todos! Mais uma vez esse cara aqui e aqui. Trabalhando pra caralho, o cara trabalha em silêncio. Entrou pouco tempo, mas ajudou a nós. E o resgatar da nossa confiança no momento certo rapaziada. Quando eu falo pra vocês, não vão me deixar cair rapaziada. Dentro da nossa casa, a gente é muito forte. A gente tem que ter o respeito aqui dentro de casa. Quando os caras vem jogar aqui dentro, os caras respeitam a nós. Essa gente se impôs, essa gente se entregar. Às vezes não vai dar na técnica, vai dar na raça meu irmão. Mas a gente se impôs, a gente trouxe o respeito de novo pra gente rapaziada. Agora a gente tem uma semana leve, mano. Uma frase que o Diniz falou na entrevista dele. Comemorar, comemorar. Mas na hora que começar o trabalho, pai, é trabalhar, trabalhar pra caralho meu irmão. Porque só traz a vitória quando a gente trabalha pra caralho durante a semana. Aí cai aqui dentro, a gente ganha. Parabéns a todo mundo. Que Deus abençoe uma grande semana pra nós. É isso aqui, nós por nós aqui. Todo mundo abraçado, todo mundo junto. Pai nosso que sai no céu. Santo de casa seja o nosso nome. Venha a nós o nosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assine a terra como o céu. O irmão nosso perdoa o Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que não pedimos. Não nos deixe a excalitação. Morte mais do mal, vem. Abre a gente cheia de graça por você. Que Deus abençoe a Deus. 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 Agora a nossa família abençoe a Deus. Forte, 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 forte. Um, dois, três, Jesus. Um, dois, três, H.